Alô Teresina, alô Piauí, de volta à África do Sul, hoje terça-feira. Uma terça-feira ensolarada, um clima realmente agradabilíssimo. Parece até clima brasileiro. E ao fundo, essa fonte que traduz realmente o que é a África do Sul. Durba onde estamos, as belezas dessa cidade fantástica. E vamos falar agora da seleção holandesa. A mais nova vitória sobre o Brasil entra para a história do futebol holandês. Contudo, o técnico da Holanda, Bert van Marvick, insiste que seu elenco deve esquecer a classificação diante dos pentacampeões e manter a cabeça na seleção do Uruguai, o próximo rival na Copa do Mundo da África do Sul. Na visão do técnico, a concentração pode fazer a diferença no compromisso de hoje, pelas semifinais do Mundial. Na teoria, a laranja mecânica carrega vantagem na questão técnica. A Holanda busca a terceira classificação para uma final de Copa do Mundo. Em 1974 e 78, o país apresentou ao mundo um bom futebol, um futebol realmente alegre, bonito. Porém, perdeu o título, respectivamente, para os anfitriões Alemanha e Argentina. Da África do Sul, Herbert Henrique, TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí na Copa.